Do Diva Dancing Girls O fujinho no partido A parte do tipo bel que a menina que a gente não considerou porque é o Alexander que não conta e a menina que tava fugindo Então dá pra contar como é cru Chitão Chitão Ela é chiqueira É o seguinte, ó No sexto lugar Com trinta e um pontos Com trinta e um pontos No quinto lugar De novo Let's go No quarto lugar Com trinta e três vírgula Cinco pontos De novo 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 Lugar Com De novo 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 De novo